Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Agora, recebi uma informação ontem do nosso colega João Batista Filho, lá de Porto Alegre, de que o Inter estaria interessado no Machado. No Machado. Ele ainda pertence ao Grêmio, o Machado? Só para eu entender. Ele já é do Cruzeiro, né? Ele ficou lá encostado no Grêmio, o Cruzeiro buscou ele de volta. Ele deu uma declaração forte para o grande Adroaldo Leal, um abraço para o Adroaldo. Falando das dificuldades, como que foi ficar encostado e distanciado. Ele está escrevendo uma bonita história neste ano no Cruzeiro. E um jogador que parte da torcida pode questionar, às vezes, a questão dele não acertar todos os passos, todos os chutes. Mas o Alê, por exemplo, viu. Ele não importa quem provocou o incêndio. Em termos de erro, ele vai para pagar. Antes de lembrar um pouquinho da história dele, ele era destaque na base do Grêmio, veio para cá emprestado, ficou um período aqui, o Grêmio pede ele de volta, ele volta para a equipe do Grêmio e não tem a sequência que ele esperava. E por incrível que pareça, cara, eu que sempre venho aqui batendo na tecla de que o Machado não seria um jogador tão útil na Série A, tem time da Série A querendo o cara, velho. Mas assim, é uma discussão que eu vejo que tem crescido aí ultimamente. Vejo uma parte da torcida aí que gosta do futebol do Machado, diz que está jogando bem e tudo mais. Mas assim, eu particularmente não consigo ver o Machado com essa bola toda aí que a galera vem falando. Eu acho que realmente o cara, para uma Série B e tal, ele pode ter a sua utilidade, mas assim, gente, para o ano que vem, no contexto de Série A, eu já não sei se vale muito a pena. Realmente eu tenho as minhas dúvidas quanto à utilização dele, né. É esperar para ver, porque a gente tem muitas questões a serem tratadas aí nesse... nesse tema, né, porque... tem a questão dele ser muito utilizado pelo Pessolano, né, ser praticamente um jogador de confiança ali dele. não só ser muito utilizado, o Pessolano sempre deixa claro em entrevista. É o jogador preferido dele, porque o cara pode jogar de tudo quanto é jeito. Seja meia, seja volante, seja lateral, né, ou no caso o ala direito. Ou então zagueiro, né, improvisado. Então assim, é um jogador que não só tem a confiança do Pessolano, como tem a admiração dele também. Então é uma situação que tem esse porém. E também, a gente tem a situação de que... para o Internacional, né, que no momento vive uma fase melhor que a nossa, mas no sentido só de estar na Série A mesmo, porque não estão brigando por título na Série A. Talvez para eles seja um pouco mais interessante, né, mas assim... Não sei, realmente, porque aí já entra outra questão, né, o cara foi revelado no Grêmio. Não sei se seria estranho para ele, né, jogar no Internacional, mas aí também tem que lembrar que ele foi praticamente escoaçado do Grêmio. Então assim, são muitas questões, cara, para serem discutidas. Mas eu acho que o Machado não vai sair tão fácil. Se depender, não do futebol dele, mas do Pessolano. E você, acha que deveria ficar? Acha que deveria sair? Comenta aí embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui!